Olá, eu sou Henrique da Escola Parctur, estou aqui para anunciar para vocês mais uma grande parceria com uma empresa alemã de freios, a Magura. Essa parceria vai trazer para o mercado brasileiro e principalmente para os alunos que fizeram o curso aqui na escola, alguns diferenciais. Para o mercado brasileiro, para as pessoas que compram bicicletas que vêm assistidas com esses freios, elas vão contar com uma ampla rede de centros técnicos pelo Brasil que vão ser capacitados aqui pela escola. Eu estou aqui com o Nelson, que é responsável pela operação de distribuição da Magura no Brasil e a gente vai falar um pouco de como vai funcionar esse sistema de distribuição dos produtos da Magura aqui no Brasil. Bom, Nelson, obrigado por ter respondido a nossa solicitação para falar sobre a distribuição. Eu queria saber de você o seguinte, como vai funcionar a venda de produtos? Como vai funcionar especificamente a venda de freios para os consumidores que buscam aí freios de melhor qualidade ou freios que tem um diferencial e uma qualidade de uma marca alemã? Certo, Henrique, obrigado pelo convite. A distribuição dos freios será feita de forma acessível para os alunos da escola, para os futuros centros técnicos. A gente vem no mercado, entra no mercado brasileiro com preços bastante acessíveis. Nelson, como vai funcionar a distribuição e a venda de peças de reposição para os alunos capacitados, para os centros técnicos capacitados pela escola no Brasil? A venda das peças de reposição para os centros técnicos capacitados pela escola Park Tool no Brasil será feita através da Corsa Bike Parks. Nelson, outra pergunta importante é sobre a garantia, que esse eu acho que é o cancanho de Aquiles de todas as importadoras, de todas as marcas que tem no Brasil. Como vai funcionar a política de garantia dos produtos da Magura no Brasil? Bom, a política de garantia da Magura no Brasil será de dois anos, diretamente com a Magura, mas nós temos total certeza de que não teremos maiores problemas quanto a isso, pois a qualidade dos freios é excelente. Bom, é isso aí gente. Mais uma grande novidade que a escola traz para vocês, mais uma grande parceria que nós trazemos aí para o mercado brasileiro. É uma conquista da escola, é uma conquista de todos vocês que me seguem, que acompanham o trabalho que a escola faz e isso fortalece bastante o mercado e agrega muito para todas as pessoas que utilizam marcas e componentes certificados e buscam os centros técnicos qualificados para a prestação de serviço. Muito obrigado por assistir, acompanhe nossa página, curta nossa página, compartilhe nossa página e é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!